O homem está sendo investigado por ter matado o cachorro por ciúmes do tratamento que a namorada dava para o animal. A história agora, olha, é difícil. Vocês acreditam que um homem, e depois da mulher denunciá-lo à delegacia de polícia, e recebeu uma medida protetiva, ele matou esse cachorrinho? Pessoal seria extremamente importante essa semana, na medida em que, quando eu estive como delegado de polícia da delegacia do meio ambiente, várias situações que a gente investigava quem maltratava os animais, acabavam maltratando as pessoas que estavam no entorno, né? Então não é um secundário, então a gente tem que conscientizar a população cada vez mais. Qualquer sinal de violência entre muros, entre a família ali, a tendência é se expandir. Na medida em que a gente acaba conscientizando a população, a gente tem uma população mais informada e acaba diminuindo a quantidade de violência, seja contra animal humano, seja contra animal não humano, né? Então a gente pensa em ser extremamente importante e, instituindo essa semana, com certeza a gente vai conseguir conscientizar milhares e milhares de pessoas aí, fazendo com que diminua a violência contra os humanos e não humanos. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado.